Rapaziada, não é possível. Um novo episódio. Novamente isso aqui aparece. Torna-se embaixador da Beats. O que eu já sou embaixador da Beats não tá escrito. Acho que é a décima vez que eu faço isso, sem brincadeira, tá? Porque eu tenho ganho de fone da Beats, tá maluco. E a gente é o jogador do mês também, o que é ótimo, né? Mostrando aí que a gente vai mantendo um bom nível aí, mesmo com o Chelsea jogando um pouco mal nos últimos jogos. E nesse episódio, começamos num jogo contra a Roma pela UEFA Europa League, amigos. Isso mesmo. A gente eliminou o Borussia Mönchengladbach num agregado aí por 3x1. E agora temos a Roma, o primeiro jogo é na Itália. E bom, o Pochetinho segue escalando mal o time, na minha opinião, né? Um jogo importante desse. Ele traz o Lavia de meio campo e não o Gart. Ele traz o meio campo ali, o Chuck, alguma coisa. E não traz o Nkunku. O Ansufati está de fora, ele vem se atrapalhando nas escalações. Lá vem o Lucas. Já pode achar o caminho do gol. Essa colocadinha é braba, mano. Essa colocadinha é braba. Se liga, deram liberdade, a gente ajeita e procura o ângulo, né? Só que a bola subiu um pouco demais. Olha os caras chegando. Bruno Fernandes. Olha onde o Bruno Fernandes está. Na Roma. E olha o que ele está fazendo. Gol no Chelsea. Rapaz do céu, ele apareceu livre, mano. No meio da área do Chelsea. Eles vieram no passe, o zagueiro saiu para dar o bote, não precisava. E aí, o Bruno Fernandes faz isso, né? Os dois zagueiros estavam de um lado só. Viajou demais a zaga do Chelsea. Vamos lá, o Bruno tem que chamar a responsa. Lucas já abriu aqui no Moreira. Se manda o Moreira. Levou, toca no Lucas. Trás, atrás. Martel vai bater. Vai voltar para o Lucas. Ele leva para o meio e chutou forte. Pegou o goleirão. Os caras chegando. Da linga. O Chelsea vai fechando. O Arthur carrega. Com uma certa liberdade. Bateu, rapaz. Se toma um gol desse, isso aí acaba com o time, né? Cruzamento. O Chucky tirou bem agora, hein? Lucas já domina virando o corpo. Já sai aqui do camisa 20. Ele vai carregando. Vai chegar outro cara junto. A gente ganha. Lá vai o Lucas. Tenta por cima do goleiro. Não é possível que não entra, mano. Não é possível. Olha o gol perdido. Cara, a gente fez direitinho, mas foi um pouquinho forte. Um pouquinho forte. E o Lucas toca no Chucky. Ele devolve para o Lucas. Traz para o meio. Lavia. Martel. Olha a paulada de direita. O chute seco. Para fazer o gol. E ele vai comemorar. Comemora muito. Depois de ter perdido um gol impressionante, né? Ele faz um gol mais difícil. Para que fazer gol fácil? Se a gente pode fazer gol difícil? Isso é verdade, amigos. Uma batida seca, mano. A gente dominou e soltou o pé, tá? Sem chance. Ele vai descendo com opção. Olha o chute do Lucas de longe. Não está fechando esse chute fora da área, né? Já dá uma puxadinha. Driblou bem. Opa! Ficou irritado, filho. O juiz mandou seguir. Deu vantagem. E o Chucky estava dormindo, né? Era melhor ter ficado com a falta, time. Bola para ele. Já gira. Escapou. Boa bola aqui no Fofana. Fofana para o Chucky. Bateu. Bateu em cima do zagueiro. Não posso nem falar nada, né? Porque eu perdi o gol feito também. Mas ele podia ter feito essa. Para a gente. Está carregando o Lucas. Olhou para o Fofana. Fofana foi. Fofana segura. Tome. Olha o chegado do Martel. Que chute estranho. Mas funcionou demais. O Chelsea faz o segundo. Cara, ele bateu todo estranho na bola. Está ligado? Aquela pessoa que não tem intimidade com a bola e vai chutar. E você vê que ela não tem intimidade pelo chute. Tipo, pareceu isso, mano. Completamente. Olha isso, velho. Que isso, mano. Fez um golaço ainda. Pegou todo errado. Mal posicionado o corpo. Quase chutou a própria perna. Mas faz um golaço o Martel. Olha o Arturo tocou bem. Adli toca do lado para o Izzy. A Roma vai tentando. Boa, Hermoso. Tinha um jogador ali ainda. Os caras vão vindo. Bruno Fernandes. O Chelsea virou o jogo. Agora a Roma está toda na frente. Olha isso, mano. Eles estão praticamente com todo mundo na frente. Se encaixar um contra-ataque pode ser bom. Os caras vão vindo. Simão. Ai, ai, ai. A bola fica com eles ainda. Olha o chute do Arturo. Bloqueou. Tira o nosso jogador. Vambora. N com o cu entra. E aí a qualidade vem junto com ele, né? Que passe. A gente cortou. Traz para dentro. Não vai dar para ir para o chute. O cara quase roubou a bola. A gente faz o elástico. Isso. Jogou bem, jogou bem. Vai o Moreira. Tocou atrás. N com o cu para finalizar. Pegou o goleiro. Quase mais um. Temos a falta ainda, hein? Outra boa chance para o Chelsea. Vem o cruzamento. Tira. Vou a bola. Lucas toca. N com o cu. Eu não entendi para quem foi o passe, né? Final de partida. Boa vitória do Chelsea. Depois que tomou o gol, o time melhorou bastante. E uma vitória fora importante, né? Olhando o nosso calendário, então, ó. Jogo pela Premier League agora. Depois a gente volta a jogar contra a Roma. Na Premier League a gente está atrás do City. Porém, temos dois jogos a menos. A pressão está do nosso lado. A gente precisa ganhar esses dois jogos para chegar no City. Essa é a parada. Porque o City, mano, já está terminando o campeonato. Tem 38 jogos. Os caras já estão com 33. A gente está com 31. Então a pressão vai ficando do nosso lado. E o Chelsea, né? Vocês têm assistido aí. Tem dado umas bobeadas nessa reta final. Principalmente aqui na Premier League. O Gart volta, mas o Chucky continua no nosso meio campo. Tá, maluco? O Fana toca para o Lucas. Já vai o Lucas. Vai para a linha de fundo. Consegue quebrar aqui a marcação. Tocou para o Chucky. Vai! Moreira domina, bate! Faz e me abraça, Moreira. Ele marca o Chelsea e faz um gol. Seis minutos. É isso que eu quero, Chelsea. Não quero passar perrengue, não. Boa jogada nossa. O Chucky ia perder o gol, né? Mas aí, a sorte que a bola sobra para o Mourinho. Moreira, que estava ali esperto para fazer 1x0 para o nosso Chelseazinho. Roubou a bola o Hermoso. Se manda. O zagueiro vai fazer o cruzamento. Ele cruza. Ele cruza bem caramba, mano. Ia chegar em mim essa bola. Ganha o cruzamento. A gente vai tentar de cabeça para fora. Fofana. Fofana. Solta no Lucas. Boa bola. Rolou o elástico. Lá vem a batida. Caramba, mano. Por que o nosso chute fora da área está tão estranho nesse vídeo? Fofana toca no Lucas. Ah, e errei o passe. E olha o contra-ataque. Eu dei para os caras. Boa. Boa roubada. Boa roubada. Finalzinho do primeiro tempo. Fofana. O contra-ataque está desenhado. Olha só. Vem o Lucas. Ajeita no Fofana. Boa bola. Fofana toca para o Lucas. Que bolão. Lá vem ele. Ele e o goleiro. Lá vai. Bateu firme. Está lá dentro. Sem brincadeiras agora, né? Sem brincadeiras agora. Ele chama ali o Fofana para o cumprimento. Ele que deu assistência. Uma belíssima assistência. Eu pensei, vou tentar driblar o goleiro. Fazer uma cavadinha. Não, vamos fazer o gol mesmo, vai. Ele leva para a perna esquerda e solta o pé. Olha o Klaiver. Está maluco. Cruzamento, tira. Vai o Lucas. Zero espaço. Ele se manda, hein? Ele vai na arrancada. Vamos lá. Ele e o goleiro. Ele e o goleiro. Colocadinha. O artilheiro da Premier faz mais um. E dessa vez ficou fácil, hein, amigos? Ficou fácil. O Rano vai fazer uma partida lamentável. Muito mal. Deixaram ele arrancar. Parece que desistiram até de correr. O goleiro também não foi muito bem. 3x0 para o Chelsea. Olha o Lucas. Já gira. De fora da área. Rapaz, que paulada. E o goleiro foi bem, tá? E agora o goleiro foi mal, né? Sai mal. Balãozinho bonito. Invade a área. Dá uma olhadinha. Três dedos para o Moreira. Não deu. Fez a finta. Escapa de novo. Cruzamento lá para o Moreira. De novo. Que bolão. Moreira perde. Um gol. Driblou. Bateu. Pegou a tubo. Já vamos nós ficar aqui naquele contra-ataque mortal, né? Se a bola sobrar para a gente. Não vai sobrar. Só porque eu falei. Vai, Tchackzinho. Nossa senhora. Que horroroso que esse cara é. Boa bola do Kim. Lucas já escapa. Nossa senhora. A marcação dele está muito fraca. Lá vem ele. Vai fazer mais um. Parece fácil até, né? Head-trick. Na Premier League. Mais um. O Fulham marcando muito, muito mal. Dando essas possibilidades arrancadas aí o tempo todo. E hoje o Lucas não está para brincadeira, né, amigos? Porque às vezes eu tento inventar uma moda, uma cavadinha. Mas nesse jogo, 100% focado. Head-trick. A gente está buscando artilharia histórica, né? Inclusive o inscrito me alertou, né? Que o recorde aqui da Primeira Liga no UFC é 31 gols. Mas na vida real o Haaland quebrou esse recorde e aqui não foi atualizado. São 36 gols, parece. Vou até olhar aqui direito. É exatamente isso, tá? O Haaland marcou 36 gols. Cara, eu lembro que tinha sido bastante. Tinha esquecido esse detalhe, né? Mano, 36 gols é absurdo. Até para a gente jogando aqui o modo carreira. Jogando videogame com um jogador praticamente 99. Só para você ter uma ideia do que o Haaland fez na vida real temporada passada. Então a gente tem 28 gols. Não sei se a gente vai conseguir chegar perto do recorde do Haaland. Simplesmente não sei. Mas agora é hora de decidir na UEFA Europa League, né? Vamos ver se a gente consegue confirmar a nossa classificação para a semifinal. A gente vai pegar a Roma agora. A gente tem a vantagem do empate. Se rolar uma vitória simples da Roma, né? 1x0 ou 2x1, 3x2. Se rolar uma vitória aí por um gol de diferença da Roma, aí é pênaltis. E olha só. O Tchek não sai do time e o cara me traz o Washington. Cara, o Pochettino, você tá maluco? O que tá acontecendo com você? Ele trouxe o West Forza também ali, o jogador argentino. Caramba, martel improvisado na zaga. Isso não está certo, amigos. Tô ansioso, Caioba. Frio na barriga. Deve ser... Olha a chegada, olha a chegada da Roma! De novo, mesmo roteiro do jogo passado, cara. Mesmíssimo roteiro. O Bruno Fernandes chega. Olha só, os dois zagueiros vão dar o bote em um jogador, mano. Que coisa burra. E deixa ali o meio da zaga livre, exatamente como aconteceu no primeiro jogo. Bom, se vai continuar tudo igual o primeiro jogo, vai ser bom pra gente. Acabou 2x1. Mas, que o time viaja nesses gols, viaja, hein? E hoje o time tá mais reserva do que nunca. Cheio de peça aí, nada a ver. Olha o Lucas, já faz a primeira finta. Opa! Bateu, hein? Cartãozinho amarelo pra ficar ligado aí, filho. Lá vem o Lucas. Na batida, bateu no cantinho. Cara, que bola perigosa, velho. Olha como ele bateu, a bola colocada. Caramba, foi no cantinho, velho. Vem o Lucas. Traz pro meio. Ajeita o corpo. Chute forte! Golaço! Golaço do homem. Faz uma comemoração que eu não tinha visto ainda, mano. Não tinha visto essa comemoração ainda, não. Ele marca um golaço. Uma paulada de fora da área. Igual no jogo passado. Vai se repetindo, né? Só que naquela oportunidade a gente chutou com a perna direita. Agora a gente soltou a bomba com a esquerda. Percepta e mata o ataque. Vem o Lucas. Escapa do primeiro. Escapa de mais um. Tentei no meio de dois. Fiquei com a bola ainda. Que isso? Caramba, agora fomeei, né? Queria levar a bola pra casa. Passar o tome. Deu uma balançadinha. Recebe o tome. Tentou o passe atrás, cantei. Vem a bola lá na área. Moreira toca no Lucas. A gente traz. Sai daí, Tchuk. Volta pra ele. Duas pauladas, mano. Mais um escanteio. Olha o cruzamento. Nuno Mendes perdeu o cara. Uma bola dessa não pode perder. Aí deu mole, hein? A gente já escapa. Atenção, o ataque pode ser bom. Toca bem no Lavia. Ele carrega bem também. Toca atrás. Quem vai bater? Olha o chute pra fora. O Chelsea vai empilhando chances. Escanteio. Cruzamento. O chute de gol que faltava. A torcida tá esperando o gol nesse escanteio. Olha o Chucky. Vai soltar o pé. Rapaz. Mais um escanteio pro Chelsea. Cruzamento. Moreira quase. Velho do céu. A Roma não vê a cor da bola. Bola pro Lucas. Olha o chute de direita. Passa perto, mano. Cara, engraçado. Tô sentindo que a gente tá chutando melhor. Tipo, escolhendo o estilo de chute. Dando pancada do que colocado. Sendo que a gente tem um playstyle em chute colocado. Não dá pra entender muito bem. Mas os chutes colocados tão isolando. E os chutes aí que a gente pega no peito do pé pra bater forte. Tão passando todos com perigo quando não entram. Olha a Roma chegando. Cuidado, chute. Tá impedido. Boa, Rovela. Aí, boa bola também aqui. A gente tenta ajeitar o David Washington. Chegando bem, vai o Rovela. Moreira. Ai, nem esperava que a bola ia vir pra mim. Olha isso. Faz o gol. Perdeu. Rapaz do céu. A Roma se complica sozinha. Parece até o time do Diniz às vezes. Vem, Lucas. Ele blou primeiro. Ele já olha o Washington. Perdeu. Nossa senhora, mano. Vamos fazer mais um gol pra ficar tranquilo esse jogo. Vem de novo o Chelsea. Washington dando um tapinha pro Lucas. Muito segura. Bola no meio. Boa bola. Rovela. Moreira Júnior vai fazer. Finalmente. 2x1. Mesmo resultado do jogo passado. Que bizarro, velho. Mas o Chelsea amassou forte a Roma nesse jogo, né? Eles escaparam de ele tomar uma goleada. E agora o Moreira finalmente consegue fazer o gol, né? Talvez o último ataque do jogo. Vai levando o Lucas. Opa! Foi bem. Foi na bola. Final de jogo. Chelsea classificado. 2x1 nos dois jogos. No agregado é o 4x2. Vamos para a semifinal. Em busca de um título inédito pro Lucas, hein? E bom, pra finalizar aqui. Temos um jogo contra o Leicester. Fora de casa pela Premier League. O time tá cansado. O Chuck, ele assumiu a vaga de titular. Ele é o protegido do pochetinho, né? Tem um caso de amor entre os dois aí. Não compreendido. Mas a verdade é que o N com o Q tá no banco. Pois é. E o Leicester parte pra cima. Fecha time. Boa! Boa, Chelsea! Olha aí o contra-ataque, hein? Já fiz aqui a passagem. Demorou. A gente corta o primeiro. Ele quase pega. O Lucas bota na frente. Vem a pau lado. Mano, esse chute tá muito apelão. Que isso! Golaço! O Chelsea abre o placar. O chute forte é o segredo, né? Eu sempre tentando bater colocado. Solta o pé na bola. Chuta segurando ali o... Na hora do chute, né? Botão de corrida. No caso, eu uso o R2. Cara, sai uma bomba. Absurda. O Fana. Vai carregando no ataque. Tentou um passo aí. Tocou errado. Não deu. Mata o ataque. A bola é da defesa. Boa! Ah, nem tanto, né? Pensei que a gente ia recuperar a bola. Três em cima do cara. Boa, Tommy! Isso aí, cara! Chegou ali na responsa. Bola pra ele, ó. O que o Tommy vai aprontar? Jogou meio que na fogueira. Lucas, vira o jogo. Bolão pro Moreira. Que isso? Velho! Se faz, eu paro tudo e vou embora. Descanteio. Vem o cruzamento. Hermoso na trave. Tommy! Não consegue. Não consegue. A briga. O Gart tentou o chute. Aí, fraquinho. Bola pro Tommy. Boa bola. Tommy. Lucas já gira do primeiro. Tenta achar o espaço. Toca no Chuck. O Chuck não consegue dominar a bola. Chuckzinho, Chuckzinho. Lucas. Olha o passe pro Tommy. Que bola! Tommy. Vai o nosso amigo Chuck. Faltando o Lucas. A gente segura. Toca no Fofana. É o Chelsea soltando bem a bola. Cruzamento. Nossa, o Moreira agora cruzou mal, hein? Eu pedi a bola, mas ele cruzou em cima do outro cara ali, velho. Olha o contra-ataque saindo. Fofana. Boa bola. Já tô de olho no Moreira, hein? Mas o Moreira tá longe. Vai, faz o gol, Moreira. Vai! Moreira! Faz teu nome. O que a gente tem dado de gol pro Moreira, hein? Não tá escrito, velho. E eu fico contente, né? Porque ele vai marcando gol e eu gosto da assistência, mano. Olha que cruzamento perfeitinho. Ele cabeceia bem também. Teve sorte ali. Mas foi uma linda jogada do Chelsea. Lucas já solta no Ansu Fati. Lá vai o Ansu Fati. Ficou com o atrás. Olha o Lucas. A bomba, cara. Esse chute poderoso aí tá demais, hein? Escanteio. Vem o cruzamento no meio da área. Tirou ali o jogador do Leicester, Moreira. Ansu Fati ficou sem saída. Lucas olha do outro lado. Cruzamentaço. Que isso? Golaço do Fofana. Fala dele agora. Simplesmente Fofana. Lembrando os bons tempos de Jackson. Mas nem o Jackson meteu um gol assim, eu acho, hein? Caramba, mano. Cruzamento também maravilhoso, né? Lá do outro lado. Olha a curva. Perfeita. Fez o arco. E aí ele faz um voleio impressionante. O goleiro fica até sem... Mano, o goleiro fica sem o que fazer, né? Outra parte da... Nesse vídeo aqui o Chelsea destruiu, né? Vídeo passado foi o vídeo do estresse. Esse vídeo aqui o Chelsea desencanta, volta a jogar bem e faz um golaço. A gente sai com nota 10 melhor da partida, né? A gente fez um gol e deu duas assistências, se eu não me engano. Exatamente isso. E bom, vamos ficar por aqui nesse episódio, se liga. Tamo na perseguição do City, hein? Se a gente vencer o nosso jogo ali, que a gente tá atrás do City, eles são 34, a gente é 33, a gente passa eles. E a gente vai continuar essa história no próximo vídeo. Então tamo junto e até mais.